Amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, e não derroca o acalma, bem-vá-le-cum-lá-ná. Amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, e não derroca o acalma, bem-vá-le-cum-lá-ná. Amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, e não derroca o acalma, bem-vá-le-cum-lá-ná. Amém, que tal a morte em ti, sua mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, amém, que tal a morte em ti, sua mão, pela mão a soma, Não valeu, senhor.